Este ano fui convidado pela Casa Cor Paraíba Para conceber junto com Michele Periton Um espaço gourmet Um espaço que é aberto Aberto literalmente E aberto a todas as pessoas que participam Desse universo, dessa edição Casa Cor A Casa Cor vem com um tema muito bacana Que se chama Casa Viva Casa Viva para nós É construir o bem-estar do ser humano Então o nosso trabalho está todo baseado nisso O nosso espaço está propositalmente aberto Também para convidar todas as pessoas que circulam por aqui A se aconchegarem nesse cantinho Para quem gosta de cozinhar É uma surpresa Porque as bancadas são extremamente favoráveis Eu sou um dos que gostam de cozinhar Essa bancada seria o meu sonho de consumo em casa Nosso espaço, antes de tudo, é um espaço funcional As pessoas podem usar Podem elaborar pratos Podem cozinhar, enfim E para isso a gente tem esses produtos De altíssima qualidade e durabilidade Para compor esse espaço funcional Especifiquei os produtos da Guidoni A linha Topstone Que é uma maravilha de quartzo A primeira fábrica nacional desse produto Altíssima resistência e estética imbatível Altíssima resistência e estética imbatível O rumo da área Não há isso De almoço E agora Dentro da área Dentro da área